Brasil e China fecham acordo para comercializar sem o dólar. Entendo o que isso significa, agora no Cashless. O Ministério da Fazenda anunciou agora no final de março, início de abril, nesses últimos dias ali, numa viagem para a China, que o Brasil passaria a poder fazer comércio com a China sem envolvimento do dólar. Na verdade, o comércio poderia ser feito entre as moedas locais de Brasil e China. Isso foi feito em um evento, até tinham outras coisas para serem anunciadas, mas o Rula acabou não podendo ir. Então, o foco acabou sendo esse, com a motivação de diminuir os custos de transação entre Brasil e China. Na verdade, até o Ministério da Fazenda explicou que é o principal parceiro comercial do Brasil. Então, uma redução de custo de transação em operações com a China, especificamente, tem um potencial de economia, de melhora de eficiência muito grande. E aí, acho que isso gerou aquela primeira impressão foi Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Um combate ao dólar? Na verdade, não. Isso é uma... Com o Banco Central, né? Chegou a falar, é uma mera ferramenta para facilitar as transações. Ela é opcional, na verdade. Não vai ser obrigado. Nenhum comerciante vai ser obrigado a operar entre real e UO. Vai poder continuar usando dólar. Mas existe essa intenção de que as transações sejam menos custosas. Porque, na verdade, acho que não sei nem se as pessoas entendem exatamente como isso funciona. Mas, basicamente, o que acontecia era que você tinha que trocar de real para dólar, fazer a transação em dólar, aí chegava na China, tinha que trocar de dólar para em UO. Isso é pouco eficiente, isso gerava custos cambiais altos. Então, isso é um... Do ponto de vista econômico para o Brasil, isso foi muito bem recebido. O Banco Central do Brasil fez acordos com o Banco Central da China para ter esse movimento de facilitação. A gente falou várias vezes aqui no canal sobre como qualquer transação internacional, seja ela comercial, seja ela entre indivíduos, ainda é uma grande dor. Então, essa movimentação vai nessa direção de tornar as coisas mais simples, mais fáceis, sem ser necessariamente uma obrigação. E, na verdade, não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? A China já tem acordos desse tipo, na verdade, em 25 países, inclusive os próprios Estados Unidos, porque acho que a primeira coisa que o pessoal pensou é, será que alguma coisa acontece nos Estados Unidos? Não, na verdade, esse modelo até nos Estados Unidos, eles têm o que eles chamam de clearing houses, que são clearing houses da China dentro de um país para poder fazer essas transações em moeda local. Tem outras na América Latina, tem no Chile, tem na Argentina. Então, o Brasil não está inventando roda dessa vez, não fizemos uma jabuticaba, isso é uma coisa realmente para facilitar as transações brasileiras, para torná-las menos custosas. A gente vive reclamando de custo, de coisas caras no Brasil, então, vai nessa direção. A expectativa, né? Como é que funciona? A China designa um banco no Brasil para poder fazer, ser responsável por essas compensações. Eles vão fazer isso e a expectativa é que até julho já comecem a ter transações nesse formato, de quem quiser. E mais para frente ainda, existe uma expectativa de aproximação, não só para esse tipo de transação, mas que outras operações de financiamento, de swap cambial, outras transações também possam ser feitas diretamente nas moedas locais, sem mover o dólar. Então, assim, para o Brasil, os especialistas receberam isso muito bem. Falaram que tem uma ideia, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, então, poder diversificar o Brasil. Mais de 80% das reservas do Brasil são em dólar, mas tem essa possibilidade, essa alternativa foi bem recebida. Não é garantido que vai pegar, e foi assim que os especialistas falaram. Tem uma professora lá da UFRJ, onde eu estudei. Existe uma... assim, a Argentina, por exemplo, não pegou, porque tem essa questão da confiança. O dólar é uma moeda de reserva internacional, o dólar é uma moeda confiável, existe essa coisa também de hábito, né, que é tudo, seja na pequena escala de você no seu dia-a-dia, fazendo Pix, seja em escalas comerciais, essa questão de, pô, já faz em dólar pra quem mexer. Então, não se sabe exatamente se vai pegar, mas a expectativa é que sim, porque é benéfico para os dois países, e os especialistas receberam muito bem, e agora é ver como é que essa movimentação vai pra frente, assim. Porque se sabe que não é uma coisa só entre o Brasil e o China. A China tem feito isso de forma sistemática com países tanto na América Latina, quanto Canadá, Alemanha, países do G7, enfim, isso não é novidade. Para saber se vai pegar ou não, a gente tem que entender um pouco a lógica do movimento, né, essa lógica de você ter pagamentos internacionais sem dólar americano. Qual que é a lógica? Bom, primeiro, a gente tem que tirar um ponto da frente, né, porque isso aconteceu bastante também por conta das sanções contra a Rússia, né, vários países lançaram iniciativas para você poder fazer liquidações internacionais que não utilizassem o dólar, né, a razão disso foram justamente os movimentos de sanção que foram apresentados contra a Rússia logo no movimento da guerra contra a Ucrânia. Se falou muito da China e da Índia nesse movimento, né, nesse momento, só que, na verdade, o que a gente está falando são situações que envolvem um objetivo de você aumentar o comércio regional, né, e eu acho que é dentro dessa lógica que está entrando com o Brasil, de aumentar o comércio, né, o regional não porque estamos em outras regiões, mas a lógica é um pouco você conseguir viabilizar e trazer alternativas financeiras para você liquidar pagamentos internacionais saindo um pouco do dólar para reduzir o que, como você falou, custa a ação. Mas, enfim, esse é um processo que tem acontecido bastante nos últimos dois anos, né, três anos, tanto que você viu o Banco Popular da China se dar um acordo com o BIS para você fazer um esquema de liquidação em UAN e aí envolvendo bancos centrais de vários países asiáticos, né, Indonésia, Malásia, Hong Kong, Singapura e um país aqui da América Latina, que é o Chile, e a ideia de você ver esse movimento da China começar a se espraiar por outros perfis de países também tem acontecido. Na verdade, tem relações bilaterais acontecendo, ou multilaterais até acontecendo, envolvendo outros países asiáticos, né, a Índia talvez seja um dos principais exemplos, né, tem um novo mecanismo para você conseguir fazer essa liquidação de transações internacionais, aí fez Índia e Indonésia. Tem um outro que é bastante... acho que a gente até falou aqui no canal antes uma ideia de você fazer uma integração asiática para pagamentos internacionais via QR Code. Uma lógica é você permitir que os residentes de cada país possam fazer pagamentos de QR Code, né, com os aplicativos usando o celular, né, sem que você precise passar por moedas intermediárias. Esse é um dos principais objetivos dessa lógica, né, você reduzir essa etapa de câmbio, né, e obviamente você está reduzindo o custo com base nisso. E isso não é tão recente, né, você já viu há alguns anos atrás esse movimento já acontecer, né, o Banco da Malásia e o Banco da Tailândia já tinham pagamentos transfruteiriços que observavam essa lógica de pagamento via QR Code. Então você vê isso, né, o Singapur inclusive entrou nessa infraestrutura para poder participar desse arranjo também. Então a lógica inclusive é você conseguir expandir isso para todo o Sudeste Asiático, né, para toda aquela região asiática, para você conseguir justamente aumentar o fluxo de comércio lá, reduzindo os custos de transação associados a pagamentos internacionais. E óbvio, né, além dessa lógica de pagamento, de você ter uma infraestrutura de liquidação para os pagamentos, que é o que a gente está discutindo agora, a própria ideia da moeda digital entra nessa lógica, né. A China também já tem uma política de você começar a internacionalizar a própria moeda para que ela possa ser utilizada como uma reserva internacional por outros países. Essa ideia de você criar sistemas de reservas de liquidez em Yuan. Vários bancos centrais asiáticos entraram nisso, tem uma expectativa de nove signatários em pouquíssimo tempo e algumas participações de países fora do cenário asiático também são esperadas para que você consiga inclusive fazer esse efeito de não colocar todos os ovos numa cesta só e você começar a diversificar as suas reservas internacionais. A gente falou sobre até o projeto de Yuan Digital como uma forma de você chegar nisso, né, inclusive para o pessoal aí da edição botar aí o link para Yuan Digital para a gente poder fazer essa discussão e entender. Mas o exemplo que a gente já falou aqui no canal é o próprio Israel, que é um aliado histórico dos Estados Unidos. Começou uma política de elevar a participação de Yuan nas suas reservas justamente em detrimento do dólar, em detrimento do euro. Lógico que a gente está longe de um movimento de substituição, mas mais como um perfil de você conseguir reduzir um pouquinho a dependência dessas moedas mais macro, o euro do dólar, para você começar a diversificar, sobretudo levando em consideração o fluxo de comércio que você tem com a Ásia, em especial com a China. É, assim, é um momento que vários temas que a gente vem falando se juntam, né, porque tem essa questão dos pagamentos internacionais, sejam eles pagamentos ali entre pessoas, sejam grandes transações, transações, tem a questão das CBDCs, das moedas digitais do Banco Central. A gente falou aqui, inclusive, né, quando a gente fala aí Brasil e China sem usar o dólar em transações, o Brasil falou do real digital, né, a gente falou aqui, inclusive, há pouco tempo, pode botar aqui embaixo. Mas são temas que meio que podem começar a convergir, porque nessa, nesse movimento de buscar, sejam transações, primeiro transações, acordos bilaterais para transações comerciais que não envolvam necessariamente o dólar. Existe essa pergunta no ar de, sim, em algum momento, isso que não é ainda, né, um sistema de pagamento entre esses países, conjunto, não é, mas existe essa pergunta de se as CBDCs vão permitir que esse tipo de lógica se amplie. Então, que cada vez mais acordos bilaterais e regionais possam ser feitos em cima de plataformas de CBDCs que possam receber mais de uma moeda e não necessariamente o dólar. Então, esses temas estão começando a convergir e gerar perguntas super interessantes e super novas, que, na verdade, nem todas têm uma resposta. Mas, existe uma relação na medida que o próprio BIS tem estimulado projetos para entender a viabilidade, para viabilizar infraestruturas e plataformas de CBDCs de múltiplas. Então, para que os países possam construir e ter aonde fazer ali suas transações, sejam elas comerciais ou não, mas, fazer suas transações com suas próprias moedas nas versões digitais. Então, assim, chamou bastante atenção os pilotos que o BIS vinha fazendo. Então, um envolvia Austrália, Malásia, África do Sul, Singapura, vários bancos comerciais. Eles encontraram nesses projetos alguns desafios, né? Então, assim, quem vai ter acesso, né? Se você faz uma plataforma, multiplataforma com várias moedas, quem tem acesso? Qual é o fluxo dos pagamentos? Como que é a governança? Se tem várias jurisdições? Tem muitas dificuldades, mas, dentro desse piloto, eles identificaram que era, sim, possível você criar, usar novas tecnologias para criar mecanismos de governança entre os bancos centrais que fossem viáveis. Então, assim, é um momento que a discussão de CBDC, um dos principais casos de uso que está sendo discutido, principalmente em países que já têm sistemas de pagamento bem desenvolvido, a grande dor que permanece é qualquer tipo de transição internacional. Então, a discussão de CBDC está caminhando muito nessa direção. O BIS tem vários projetos nessa direção. Um que se destacou, a gente falou, que é esse projeto Dumbar. Tem desafios, não se sabe quando vai sair, mas um dos... uma das motivações, uma das expectativas é que isso saindo do papel justamente fortaleça a formação de alianças regionais, de alianças comerciais e que isso seja a estrutura onde essas alianças se manifestem. E se elas se manifestarem forem possíveis, provavelmente, nessa busca por uma redução da dependência do dólar, elas sejam feitas sem necessariamente envolver o dólar. Por isso que a pergunta do dólar digital fica super forte. Ok, esse movimento existe, essas infraestruturas estão sendo pesquisadas e se elas acontecerem e existe esse interesse de reduzir a dependência do dólar, o dólar vai participar disso tudo? No ano passado, em 2022, isso foi percebido, chegou a ter um comitê da Câmara dos Estados Unidos falando, até de forma unânime, que era importante ter um dólar digital até por... eles perceberam que existe essa busca por redução dessa dependência e que seria importante ter um projeto de dólar digital para isso. O Fed chegou a se mexer, mas a verdade é que tudo nos Estados Unidos com relação a inovações financeiras tem várias vais e voltas que a gente não consegue nem sempre identificar em que pé está. Mas quando terminou o ano passado, essa percepção de que o mundo estava caminhando nessa direção já existia. Agora tem que ver para onde que eles vão. Na verdade, parece que agora vai. Começou um projeto de dólar digital um pouco mais avançado nos Estados Unidos porque você já começa a ver o Tesouro Americano engajado no desenvolvimento tecnológico. Então, as condições mais macro para você desenvolver um projeto de dólar digital já estão sendo montadas. E isso é um grande avanço em relação ao que a gente tem visto nos Estados Unidos porque até o momento, ou pelo menos até recentemente, o que a gente viu é uma enorme resistência dos americanos em poder entrar nessa onda das moedas digitais, CBDCs. o papel do dólar nos Estados Unidos e no mundo é muito relevante para você começar a fazer um grande movimento de virada porque não é naturalmente fácil de você conseguir compreender o que vai acontecer a partir dessa transição. Mas ele está acontecendo. Ele tem sido pressionado desde que o governo chinês começou a testar publicamente a sua moeda digital e o digital e até, enfim, começou a fazer testes associados, inclusive, a estímulo no momento de pandemia. Então, mas assim, acho que o primeiro movimento agora é naturalmente você começar a discutir para que finalidade que essa moeda digital vai servir nos Estados Unidos. Isso é mais complicado lá do que aqui porque eles têm pontos iguais aos nossos, como, por exemplo, uma discussão sobre inclusão financeira que estão desmancarizadas, que foi uma coisa que a gente atingiu via o Pix aqui e via carteiras digitais. Mas também lá tem essa outra discussão que é muito mais complicada que tem sido evitada até o momento, que é como é que você vai de alguma forma colocar o papel do dólar no sistema financeiro global dentro dessa transição para moedas digitais. Então, isso não é simples, tem blocos de discussão que são iguais no mundo inteiro e acho que talvez uma que está crescendo muito nos Estados Unidos e que está impedindo o movimento ainda mais rápido é o de privacidade. Os republicanos têm, inclusive, introduzido legislação, tentado votar a legislação para, de alguma forma, proibir o Fed de emitir uma moeda digital direta para o consumidor, uma lógica de você começar a fazer uma CBDC de varejo, justamente com esse medo de gerar algum tipo de violação de privacidade ou maior acesso a informações, a dados de consumidores, de terceiros, dentro das transações acontecidas nos Estados Unidos, porque isso fere muito uma lógica republicana, uma forma de pensar republicana. Embora o próprio Fed já tenha falado que a CBDC de varejo, se ela andasse, ela seria confidencial, isso não tem conseguido afastar as preocupações dos republicanos nesse particular. Então, a gente ainda não sabe para onde vai, naturalmente, parece que os bancos comerciais vão manter o seu papel de intermediário, não parece que vai ter uma conta direta no Fed ou algo do gênero, mas as etapas só para a gente colocar em ordem. Parece que a parte tecnológica já está sendo tocada pelo Tesouro americano e pelo Fed americano. Nesse momento, tem muita briga sobre questões de privacidade, o que vai provavelmente influenciar a utilização das CBDCs, talvez fugindo de uma lógica de varejo, talvez eles achem uma outra solução para poder fazer a inclusão digital lá, inclusão financeira via digital lá, mas os Estados Unidos vão ter que se mover porque esse movimento está acontecendo no mundo inteiro, então não dá mais para fugir. A gente vai ver nos próximos capítulos provavelmente um movimento mais forte americano, embora com alguma resistência interna, sobretudo os republicanos. Esse tema de privacidade de CBDC é muito forte lá, mas também é muito forte aqui no Brasil. A gente chegou a falar disso semana passada. Então, como vocês veem, a gente está acompanhando, a gente ainda não sabe para onde os Estados Unidos vão, mas quando eles souberem, a gente vai trazer para vocês, e aí é só seguir a gente, se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau.